Oi gente, tudo bem com vocês? Olha a Laine aqui no centro de Cascavel de novo E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha o que eu ganhei A criançada ali da escola, tá lá do outro lado da rua Estão oferecendo gente, essa bolsinha pro pessoal jogar lixo, pra não jogar lixo na rua Então você usa no carro, você usa na rua, onde você tiver necessidade de usar esse saquinho E estão doando uma plantinha gente, dá uma olhada, o meu é um hiperroxo Que gracinha gente, eu gostei dessa atitude, achei uma graça Muito bonita a atitude dos professores, estão lá do outro lado da rua E deste lado também gente, lá do outro lado também Tá cheio de criança lá, com placa, passando, parando com as placas Explicando a respeito do meio ambiente Sobre a reciclagem, sobre cuidar do meio ambiente Achei uma atitude muito bonita E é isso aí gente, tinha que compartilhar com vocês Achei muito bonita a atitude E é isso aí Olha a Laine aqui no centro de Cascavel E aproveitei essa oportunidade pra mostrar Já vou aproveitar e homenagear A nossa amiga Silvânia Ferreira Silvânia, ó Essa atitude também encaixa em você amiga Pessoal, vão se inscrever no canal da Silvânia Ferreira Aqui no centro de Cascavel tem bastante planta Bastante árvore Esse canteiro de flores Atrás de mim aqui mesmo tem É um cuidado só com as plantas É isso aí gente Bora lá, tchau gente Tudo de bom, até mais Olha aqui na Silvânia Olha que coisa mais linda esse canteiro Cheio de plantinha As plantinhas vermelhas, ó E as verdes com amarelo É mistura de vermelha com laranja Olha que coisa linda gente É um tapetinho Vou sair mais longe aqui pra vocês verem E desses canteiros aqui tem bastante, ó É isso aí Silvânia A nossa amiga homenageada de hoje, ó Tchau gente, até mais